Música Fala galera, manchera aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E antes de começar esse vídeo aqui, eu te convido a me seguir lá no Twitter Que é o melhor lugar onde a gente pode se falar, trocar uma ideia, se me faz uma pergunta, eu respondo ou qualquer coisa assim O vídeo que eu tô trazendo hoje aqui pra vocês é de uma casa bem diferente Bem, até agora ela tá normal né, mas quando você entra nela, corre até os fundos, continua uma casa normal Só que a partir das 6 horas, começa a aparecer um bando de pessoa e não é uma casa normal Olha, quando você chega perto da pessoa e toca nela, olha o que acontece Ela morre, tipo, do nada, ela morre E nossa cara, que negócio estranho né E é muito random isso que Rockstar fez Tipo assim, do nada, quem vai ter ideia de fazer uma casa é que quando você toca nas pessoas, as pessoas morrem né Negócio muito doido, olha aí de novo o carinha caindo É bem doido, é muito engraçado da parte da Rockstar né Mas esse vídeo foi rápido galera, espero que vocês tenham gostado desse, mais ou menos que um easter egg né Se você não sabia disso ou se foi uma coisa nova pra você, comenta aí embaixo se você gostou Ou se foi uma coisa nova pra você né Ou se você já sabia, deixa aquele like pra me ajudar Se você não é inscrito, inscreva-se para mais vídeos como esse E é isso aí, vou ficando por aqui e valeu E aí E aí E aí E aí E aí